A gente recebe hoje aqui no programa a médica veterinária Mara Regene Bressan. Boa tarde, Mara. Boa tarde. Para a gente conversar um pouco mais sobre as características dos felinos. Sim. Mara, a gente tem que começar essa conversa por essa situação que aconteceu. A jaguatirica, o gato da bengala, né? Esse bengal e outras raças ali são muito semelhantes, né? Uma oncinha bebê se parece muito com esse gatinho, né? Parece, parece mesmo. Tem algumas características que de leve você até consegue diferenciar. Mas é lógico que no momento à noite, alguém que não tem conhecimento amplo vai confundir mesmo. Porque a diferença é na coloração da pelagem. O gato de bengala, ele tem as listras nas patas, no rabo, o que diferencia de uma onça, né? O que é parecido mais com a parte do tigre. E a parte das bolas, né? A pelagem mais com marcas de bolas que parece com a onça mais em cima da coluna. Então, é lógico que você na hora do momento, às vezes com medo, assustado por ser um filhote de jaguatirica, um gato do mato, acaba se assustando, né? E pelo tamanho também, né? Então, na hora, eu acho que eles realmente se assustaram um pouco e não se deram conta. Porque um gato, ele tem um tamanho muito menor do que um gato do mato, uma jaguatirica, uma onça, inclusive, né? E o gato de bengala, ele é um gato dócil, é um gato doméstico. Jamais em situações normais, alguém conseguiria chegar perto de um filhote que seja de onça, ou um filhote de jaguatirica, ou de gato do mato, né? Não sei que fossem muito novos, não teria como. Eles são assustados, são arredios, são selvagens, então eles tendem a fugir, né? Das pessoas. Então, realmente foi uma fatalidade o que aconteceu ali, né? Exatamente. Mas pode ser confundido, sim, tá? A pelagem é muito semelhante. Você olhando de cima, ele parece realmente uma onça, né? Parece mesmo. Então, esse episódio teve final feliz, né? Mas os moradores, olhando lá da janela, já se anteciparam, já chamaram os bombeiros. É o que a gente sabe que acontece, que deve ser feito no caso de um animal selvagem, né? Tem muitos gatinhos dessa raça aqui na nossa região? Passa pelo consultório? Como que é? Passa, a gente tem. A gente tem atendimento, inclusive, de dois iguaizinhos. Dois gatos de bengala. Então, assim, eles são realmente, a semelhança deles é muito grande. E hoje, essa raça vem sendo bastante procurada para pessoas alérgicas. O pelo desse gato, ele tende a não causar alergias nas pessoas. Então, ele tem um diferencial ali. Super curiosidade essa. Isso, então, por isso que as pessoas procuram, geralmente, pessoas que gostam de gatos e não podem tê-los porque tem alergia ao pelo. Então, eles acabam comprando essa raça. Tem um custo bastante alto e tem, hoje a gente tem gatinhos mais próximos aqui da cidade, já que tem a reprodução deles, sim. Aqui no Vermais, a gente costuma falar muito de cães, né? Dos cachorrinhos. Então, esse espaço hoje é para a gente falar desses felinos, dos gatinhos tão lindos que a gente está vendo aí nas imagens. Quais são as características desse animal? O hábito dele? A gente, conversando com alguns tutores de gato, falam assim, ah, ele sai mais à noite, né? Ele tem um comportamento diferenciado? Gosta de sair à noite? Como que é? Sim, a diferença entre um gato e um cão, o cão, ele é mais pacato à noite, né? O gato, como é um animal selvagem e pelo próprio hábito dele, já de caça noturna, por defesa própria e tudo, eles sempre tiveram um hábito mais noturnos, né? Então, mesmo hoje, morando em apartamentos, eles são mais noturnos. Tendem a dormir durante o dia, que os tutores não estão em casa, né? Por exemplo, eu fico o dia inteiro fora de casa, chega à noite, é a hora da bagunça, né? Então, eles começam a ficar mais agitados, eles têm uma visão noturna muito boa. Então, assim, é um hábito deles mesmo. Como eles, na natureza, eles vivem de pequenos roedores, insetos, esses pequenos roedores e insetos também têm um hábito mais noturno. Então, é um hábito já da natureza do animal, que é bem diferente do cão, sim. Muitas vezes, na hora da compra ou da adoção, a gente sempre opta a incentivar que adote um pet, falam, ah, eu vou pegar um cãozinho porque ele é mais brincalhão, meus filhos querem um pet que brinque, o gato também brinca? Isso, isso é muito comum das pessoas falarem, ah, eu não quero gatos porque o gato não brinca. O gato brinca, brinca muito, são mais serelepes, são mais ativos também, claro que o cão também. Tem pessoas que têm gatos e cães, brincam um com o outro. Você chega em casa, eles vêm te receber, sim, né? Muita gente fala, ah, mas o gato não vem me receber. Vem, vem receber, sim. Então, eles têm o hábito brincalhão, sim, só que é uma brincadeira um pouco diferente de cães, né? Eles gostam de alturas, gostam de brinquedos pendurados. Então, tem alguns diferenciais, sim, com eles, mas são brincalhões bastante. Quais as particularidades que a gente precisa respeitar de um gatinho? Eles são mais individualistas, assim, gostam de ficar num cantinho dele? A gente tem que estimular que eles possam arranhar em algum cantinho? O que a gente tem que respeitar quando tem um gatinho? Isso. Então, assim, o gato, ele não gosta de muitas mudanças. Então, a gente até sempre orienta os tutores. Evitem trazê-los na clínica, evitem viajar com o seu pet, com o teu gatinho. Ele é diferente do cão, então ele se estressa com mais facilidade, sendo tirado do ambiente dele. Ele se adapta muito bem ao ambiente fechado, pequeno, grande, em qualquer ambiente. Só que ele não gosta de sair daquele ambiente. Até uma simples mudança dentro da tua casa. Por exemplo, lá eu vou trocar um estofado, mas é o estofado que ele gostava de dormir. Pode causar um estresse nele. Inclusive, gatos machos com mais frequência podem fazer até cistite por conta disso, sabe? Pela mudança de um móvel que ele gostava de ficar, ou ficava embaixo, ou dormia em cima. Então, tem alguns hábitos, sim. Arranhadores são importantes, porque, sei lá, eles destroem a tua casa, né? Porque eles gostam de afiar a unha e eles gostam do sofá, eles gostam daquele cômodo que tu também gosta, né? Então, é melhor tomar cuidado mesmo. Colocar arranhadores. Hoje a gente tem cantoneiras de sofá, justamente para eles irem ali afiar a unha. O corte da unha nem sempre é possível. Tem gatos que aceitam o corte da unha, tem gatos que não aceitam. E você não vai toda, cada 15, 20 dias sedar um animal para cortar a unha dele, né? Então, assim, o ideal é sempre colocar arranhadores, brinquedos, nichos que a gente chama que são brinquedos altos. O gato gosta de subir, gosta de ficar na altura. Ele gosta de sentir o rei da casa, sempre. O rei da casa, boa definição. E a alimentação, para a gente encerrar, também tem que ser diferenciada? É diferenciada, sim. A alimentação do gato, ela é específica. O gato, ela é estritamente carnívoro, né? Então, assim, são rações específicas. Ele não pode se alimentar de ração de cão, por exemplo, né? Então, assim, sachês são muito bem-vindos. Os gatos têm muitos problemas renais, então o sachê, como tem muito líquido, é importante sempre oferecer o sachê. Vários potes de água, fontes. O gato gosta de água em movimento, então ali ele vai tomar mais água e vai evitar problemas futuros, né? E alimentação, sim. Hoje a gente tem uma gama de alimentações no mercado, mas lógico, né? Sempre procurar uma alimentação super prêmio, que é a mais ideal de se oferecer para o teu gatinho mesmo. A gente tem muita coisa para falar sobre os felinos, sobre os gatinhos. Ainda mais quando acontecem situações como essa, que a gente abordou no programa de hoje. Mara, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Adorei a conversa. Obrigada mesmo. Ótimo, muito obrigada.